Finalmente, chegamos na nossa jornada no Agnya Chakra. Na última sessão, a gente falou do Vishuddha, e fazendo uma recapitulação muito rapidona. Primeiro Chakra, o Muladhara, função de sobrevivência, garantir a integridade do corpo físico. Segundo Chakra, a necessidade fundamental de não só sobreviver, mas também procriar. Terceiro Chakra, a necessidade de manter uma noção de segurança econômica, uma segurança territorial, uma segurança de recursos, uma noção de que você precisa de água, lugar para plantar, etc. A noção de territorialismo, que vai ser chamada de poder. Mas é uma noção de manter recursos acessíveis, para fazer com que aquela tribo não só se mantenha, mas isso é muito importante do Terceiro Chakra, que é o elemento de Agnya, que ela se expanda. A característica importante do Terceiro Chakra é a necessidade de uma expansão material. A do Muladhara de Pritivi é ficar parado, a do Jala é se duplicar, se reproduzir, e a do Terceiro é uma expansão, tanto quantitativa, mas principalmente qualitativa. No Quarto Chakra, o reino da animalidade já está completo, e chega-se ao reino, vamos chamar assim, mamífero. Onde o aspecto da efetividade, mamífero e avípero, quando a mãe fica perto da cria, depois de que nasceu. Nos insetos isso não acontece. Nos avíparos e nos mamíferos. Esse processo é mais nítido, e ali esse arranjo depende de afetividade. Se não, você não fica em cima daquele ovo, você não fica com aquele bebê broncando para o outro, se você não ama aquele treco. Você é tipo, puta, que saco, joga isso fora. Então, o quarto nível é o nível de um desenvolvimento, ainda não exatamente humano, mas mamífero ou avípero, onde a questão do afeto integra uma relação afetiva numa comunidade. Esse afeto a gente viu lá na questão que se fosse sátil e tal, se transformava numa coisa mais universal, mas o quinto chakra, o vixuda, ele chega ao elemento do akash, onde a questão da integração com o todo se torna proeminente. Então, da afetividade passa-se para a busca da integração com o todo. Só que essa busca da integração com o todo ainda vem muito através de uma via mais material. E só lá para o estado rajásico, sátil, etc., isso começa a abrir atenção, 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 atenção para a dinâmica da luz. Então, o Agnachakra, ele é um chakra aonde a principal característica fundamental é a busca de luz, que vai se manifestar num corpo físico através da noção de discernimento, discriminação, a capacidade de entender o que é o princípio sutil, transcendental, fundamental e o que não é. O que é o Purusha e todos os outros 24 tátuas? O que é o Brahman e tudo o que não é Brahman? Não importa. O que é o Deus Supremo e o que não é todo o resto do Deus Supremo? é enxergar a existência como um propósito maior de conseguir enxergar a matéria apenas como luz condensada, vamos chamar dessa forma. A energia é igual a massa vezes velocidade à luz do quadrado. Essa é a ideia, mais ou menos. Então, no estado do Tamásico, esse chakra, ele basicamente vai falar o seguinte, só existe matéria. Matéria e luz, elas são duas coisas estritamente físicas, quantificáveis, não existe nada transcendente. Quem quiser provar que tem transcendente, é melhor jogar na masmorra, porque está louco. Lembra que o estado do Tamásico, ele é um estado que a destruição faz parte. A destruição, no sentido de que só uma única verdade pode existir, ela é a minha, e todas as outras precisam ser, precisam ser eliminadas. O estado do Tamásico, ele é um estado absolutamente totalitarista. Ok? No Tamas Radius, já existe uma pequena agitação na ideia de que pode ser que haja uma verdade minimamente diferente da sua. Só que, enquanto o Tamas está predominante, no momento em que essa verdade aparece, ela é combatida, no momento em que essa verdade não aparece, que ela aparece e está no Haradias, ela é discutida. já começa a ter uma possibilidade de que exista alguma capacidade transcendental. Ou existe alguma capacidade de que a luz não seja só pura e simplesmente matéria. Que todo fenômeno não seja só explicado pela materialidade. Já começa a existir uma possibilidade de uma discussão científica. Vamos chamar assim. E a discussão ali, o discernimento, está muito voltado à comprovação de que a matéria é a resposta final. Negação da espiritualidade é um estado tamásico-rajásico. Um estado rajásico-tamásico. Já existe um espaço maior para as pessoas que não concordam com aquilo não serem exterminadas, mas elas são expulsas. Tudo que não está de acordo com o parâmetro científico e normativo do mundo da ciência, do totalitarismo da ciência, ele já não vai ser mais condenado à forca ou à fogueira, ele vai ser condenado a ser exilado. Ele não vai ser aceito pelo sistema, mas em urádia já predominando, ele aceita que ele seja só expurgado. Não precisa ser necessariamente expatriado ou qualquer coisa que seja. Regimes de ditadura, etc. Nesse momento ele aceita não matar o cara, ele aceita que o cara simplesmente vai embora e para de encher o saco do sistema ali. No estado rajásico, a busca da verdade ela atira para tudo quanto é lado. Para o materialismo, principalmente. Mas ele inclusive aceita a hipótese de que pode ser que exista uma espiritualidade. Então, no estado rajásico, quando desapareceu o Tamas, que ficou orado às rádias, a busca do discernimento, a busca da luz, ela fala assim, se aconteceu um negócio há 10 mil anos atrás e tem uma ponte lá entre o Tamionado e o Sri Lanka e aquilo foi criado por homem, pode ser que a ciência toda esteja errada. Ela não fica mais defendendo dogmas em si. O estado rajásico é um estado onde os dogmas não são, nenhum deles é defendido a unha e fogo, que seja, sei lá, ferro e fogo. Todas as coisas são contestáveis e contestar tudo é a melhor coisa que pode ser feita. Ainda que isso gere cansaço e estresse. Mas é um estado de bastante inquietação. Tudo deve ser colocado na mesa, não há nada sagrado, não há nada nem um tabu. Tudo é capaz de ser jogado, quebrado, se for necessário. No estado rajásico-sático, já existe alguma ideia de que existe alguma inteligência superior. Essa inteligência superior vai ser chamada de seleção natural. Ela vai ser chamada de mão invisível. Ela vai ser chamada de... Existe uma regra material que opera nos mercados da lei invisível, da mão invisível no mercado, da economia, ou da seleção natural na biologia, que faz com que o mundo material, atenção, opere através de uma regra imaterial, mas que ela faz a materialidade funcionar. Existe uma inteligência maior no Radias Sato. Mas ela ainda é eminentemente um governador da matéria, sem nenhum tipo de consciência transcendental. No Sato, a Radias. Já existe autorização para essa consciência, ela está em algum grau despregada da matéria. Mas o estudo da matéria ainda se torna muito proeminente dentro dessa discussão. E o estado transcendental, ele apenas está... Não, apenas não. Como já é Sato, a Radias, ele já consegue ter uma preponderância sobre a explicação, mas a explicação ela ainda não acessa, que é o lugar do Sato, ou Sato a Sato, dependendo da forma como a gente está pronunciando, o lugar onde é possível uma vivência pura transcendental. Uma vivência, uma existência, uma experiência. Uma percepção de que a matéria, ela é uma projeção da consciência. e não exatamente o contrário. No estado Sato, a Radias, essa vivência ainda é muito questionada, porque a vivência ainda não está muito forte. Ela tem uma vivência, mas o papel da materialidade ainda draga o sistema de volta, em algum grau. No Sato, a Sato, a pessoa já consegue ter um grau de presença divina forte o suficiente para quando ela abre de novo o olho, ela conseguir ter a vivência de que o mundo material é um holograma dessa consciência. Ele não tem uma existência própria. Ele é uma existência holográfica, virtual, projetada, dessa consciência. No estado iluminado, a pessoa, além de conseguir enxergar isso facilmente, quando tudo está bem, quando a pessoa está meditando, etc., ela consegue enxergar isso no meio do caos completo. Mesmo que está sendo crucificado, ela olha e fala, ok, pode crucificar. Pai, você está além disso. Naquele momento que o Jesus está falando por que você me abandonou, ela mostra ele em um estado sático. O estado sático não é um estado iluminado. Só no estado iluminado que ele fala, ela crucifica aí que, tipo, esse corpo daqui, ele também te pertence. Se é para crucificar, so what? Bom, e sobre a parte da terapêutica, é o seguinte, no estado tamásico, é importante aprender a só falar com essa pessoa numa linguagem crua, numa linguagem grosseira, estula, nada de frufru, ok? Nada de ficar falando de new age, nada de ficar falando de psicologia védica, não. Falar só de psiquiatria, por exemplo. É uma versão mais densa da coisa. No estado sático, é, desculpa, tamás rádias, já é possível entrar com algum acompanhamento psicológico. Só que esse acompanhamento psicológico, ele precisa ser feito junto do psiquiatra. o psiquiatra no sentido de que ele é uma terapia que independente da pessoa ter concordância com aquilo ou não, o cara injeta o negócio na veia, ele consegue arrebentar qualquer coisa na frente. No estado, é, é, a pessoa ainda precisa de algum acompanhamento psiquiátrico, mas ela já consegue só com o psicólogo na maior parte do tempo dar conta com aquilo e ela usa uma quantidade de medicamento psiquiátrico baixa ou já está num processo de desmano. No rádias, o conceito de psiquiatria numa forma mais intensiva, tarja preta, etc., já não é mais necessário. É muito mais importante a questão da discussão com o psicólogo e coisas que tragam algum tipo de empoderamento onde ela se sinta ganhando, atenção, isso daí é importante, ganhando confiança e ganhando autoestima. No estado rajásico, rajásico, como ainda está muito perto do tamásico, que é um estado de depreciação da autoestima, ainda não é o momento de começar a tolher o ego. Só quando aparece sátua, que sátua é aquilo que consegue de alguma forma transcender o ego, de alguma forma. Então, quando chega no rádias sátua, ali você começar a ter um papel de psicoterapia mais alternativa, psicologia védica, etc., fica um pouco mais fácil. Quando está no rádias, rádias, fica difícil. Porque a psicologia védica, em algum grau, a atma divignana, vai precisar do conceito de atma. Por isso que se chama atma divignana. E aí, se você não tem o conceito de atma, é melhor você ficar no contexto de um linguajar de psicologia ocidental, grega, etc. Grega, que seja. Ali no rádias sátua, há algum contexto de introspecção. Essa é a palavra fundamental de sátua. Sátua só se aprende através de introspecção. Algum grau de introspecção já é viável e de questionamento do mundo dos sentidos. No estado sátua, rádias, aumenta-se a parcela de introspecção e diminui-se a parcela de diálogo no sentido de discussão, do que é certo e do que é errado. E no estado sátrico, principalmente, a palavra companhia. companhia no sentido de você estar fazendo coisas com pessoas que seguem uma rotina de yoga, de ayurveda, etc. E você está morando no ashram. Ajuda você a manter a tua mente capaz de lidar com os problemas que karmicamente estão sendo brotados ali. E aí, no estado iluminado, essa pessoa já nem mais depende de satsanga ou sadusanga ou qualquer coisa que seja. Ela já é um sado. Ela já é um sadaka. ela já tem a capacidade de se manter firme na sua própria natureza sem a necessidade de que o ambiente ao redor esteja minimamente propício a isso. Ou, digamos assim, favoravelmente propício a isso. Muito bem. Vamos às perguntas. Tchau. 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 Tchau.